Florianópolis a 2.500 pés, estimado para a Barra Verga é 2.0.1.8, estimado para Florianópolis 2.1.0.8, nosso próximo ano. Fox Trot Lima Novembro, torresciente, informe afastado no 0 milhas, ajuste no 0.8. Ajuste no 0.8, vai reposar, afastado até em 5 milhas, nosso próximo ano. Charles Bravo, Juliette, táxi autorizado via parte Alpha até ponto de espera da pista no 5, chame no ponto de espera, pronto. O Fox Lima Delta está na perna do vento, no 5, está avisando algum gol na final, autoriza o prolongamento da perna do vento? Autorizado o prolongamento da perna do vento, Fox Trot Lima Delta. Obrigado, senhor. 1, 2, 3, 8, Solo ao 5, 9, backtrack na oposta, livra via bravo, posição 2. Backtrack na oposta, livrará via bravo, para 2, Gono 2, 3, 8. Gono 2, 3, 8, na medida do possível, agilize o táxi. Será agilizado, Gono 2, 3, 8. Gono 2, 4, 5, oop buzzer, Gono 3, 9,20, Gono 2, 4, 5, Gono 2, 5, Im Ombanda do movimento, Gono 3, 9, Gão 2, 5, 12, 14, Autores a base para o Fox Lima Delta Confirmando Fox Lima November Correção Fox Lima Delta Aguarde para a base Fox Lima Delta Temos um aeronave da pista aqui Aguardará para a base Fox Lima Delta Temos um aeronave do Fox Lima November Controle Curitiba agora em 1.33, 1.5, bom voo Controle Curitiba, 1.33, 1.5, bravo Torres Joinville, Charlie Bravo Juliet Pronto no ponto de espera da 1.5 Charlie Bravo Juliet, mantém a ponta de espera Mantém o ponto de espera, Charlie Bravo Juliet Foxtrot Lima Delta Autorizado girar a base Informe na final Aguarde autorização para toca remitida Paraná na final Foxtrot Lima Delta Tchau, 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 t Aplausos Charlie Bravo Juliet, condições de alinhar e decolar sem a parada, aveu, alinhe e decola de imediato Charlie Bravo Juliet, alinhe e decola sem a parada, vento 060 grau 059 Alinhe e decola sem a parada, Charlie Bravo Juliet Charlie Bravo Juliet, alinhe e decola sem a parada. Canal 1of15, só a esquina delta Só a esquina delta, a esquina are� Fold Block, hydrogen navio en runs e selva mar prot Illinois Foco queima delta A gente só que uma delta se sente da esteira de turbulência vai tentar uma 360 aqui na final também, próximo da pista 7, foco queima delta O carro queima do brasil Charly Brava Juliette, decolador 05. Chame Curitiba 1, 3, 3, 1, 5 1, 3, 3, 1, 5, Charly Brava Juliette 5 curva direita após, vento, 060, 089 Autorizado PGL na 1.5, próxima delta, curva direita, passa por regressão, por lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Correção, Barra Velha ao 2029 e Florianópolis ao 2130. Torre Ciente, Barra Velha ao 2029, Florianópolis ao 2130, 2500 PES, Fox Lima Delta, informe passando no 500 PES ou no 0 milhas. Fox Lima Delta, torre Ciente, torre Ciente, chame agora ao controle Curitiba em 1 no 33, decimal 1 no 5. 1 no 33, 1 no 5, Fox Lima Delta, chamando ao controle, graças pela colaboração. Gratis. Controle é o mapa, Barra Velha, Fox Lima Delta. Fox Lima Delta, agora então. Fox Lima Delta, voo direto Barra Velha, reposta Barra Velha, e em caso de fase de comunicações, chame Florianópolis, 395. Reposta na Barra Velha em caso de pane, chamará 195, foca Lima Delta. Passando no interior. Vá lá! Vá lá! Vá lá. Vá lá! Juliette, Charlie Golf, torresciente, prossiga a aproximação, pistão no 5, o vento 060 graus 3 nós, ajuste no 0 ou no 8, acuse Juliette Vitor 0 ou no 3. . . . . . Juliette, Charlie Golf, pouso autorizado, pistão no 5, vento calmo. . . . . . . . . . 2.5, 1.5, 1.5, 1.5. 1.5, 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 1.5 Amém. Juliette Charlie Golf, Solos 34, 1-8-0 na pista, táxi via Bravo, posição Bravo 0-3. Passar eu, se entretendo, vai levar na Bravo, se possível, a nossa posição no lado da Shell ali, que a gente já abastense e já sai para ter para com os passageiros, se puder coordenar para a gente, agradeço. Proficiente, aguarde coordenação. Obrigado. Gol 1-2-3-9-8. Gol 1-3-9-8. Gol 1-3-9-8. Gol 1-2-3-9. Gol 1-2-3-9, autorizado Guarulhos, rota do plano nível 3-1-0. Partindo da pista 1-5, via subida que sebe 1-eco, transição ACPEN. Transponder 3634, controle Curitiba, frequências 1-3-3-5, alterna 1-2-0-9-5. Gol 1-2-3-9-8. Gol 1-2-3-9. Gol 1-2-3-9, cortejamento correto, acuse para puxa acionamento. Chama a devra para puxa acionamento, 4-1-2-3-9, obrigado. Gol 2-3-9, cortejamento, 6-3-8. Gol 1-2-3-9. Gol 1-3-9. Gol 1-2-3-9. Gol 1-4-9. Gol 1-3-9. Gol 1-4-9. Gol 1-4-9. Amém. 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 Correza Vila, o Gol no 239 está pronto para o táxi. Gol no 239, táxi via Alfa, coisa e ponto de espera pronto. Via Alfa, chamaremos ponto de espera da 15, pronto, Gol no 239. Amém. Amém. Gol no 239, tá pronto, ponto de espera da 15. Gol no 239, pistão no 5, autorizado ingresso e decolagem, vento no 8, 0 graus, 2 nós, atento a pássaros na volta da 15. Ok, vento de entrada não é decolado da 15, entre dois pássaros, Gol no 239, obrigado. Vila em Vila e Boa, papapá, Juliette, Juliette, Charles, Vitor. Já tem a nossa atribuição para o Bacacheri. Gol no 4-0, Bacacheri, semi-coordenado. Aguarde o atribuição. Gol no 4-0, gente, André. Gol no 5-0, gente. Gol no 5-0, gente. Gol no 5-0, gente. Juliette, Charles, Vitor, pronto para a 4-0. Pronto para a 4-0, Gol. Juliette, Charlie, Golf, autorizado Bacacheri, rota do plano, nível 1-4-0, partindo da pista 1-5, via Acceb e Onoeco, transição Curitiba. Transponder 3730, controle 1-0, 33, decimal 1-5, alterna 1-0, 2-0, decimal 9-5, aguarde para cotejar. Gol 1-0, 2-3-9, decolado 5-4, chame Curitiba 1-0, 33, decimal 1-5. 3-3-9-5, André, 239, obrigado, até a próxima. Até. Juliette, Charlie, Golf, prossiga o cotejamento. Repressionante a Transponder 37. 24-0. 34-0.